Fala galera, firmeza, Chapacas aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio do Vida Real, então vai deixando seu like pra fortalecer, certo mano? E aqui na descrição tá o vídeo da rapaziada da MDR, se inscreve lá pra fortalecer ele, demorou mano? E galera, tô aqui com o meu parceiro Tid, que é o mecânico, fala aí mano, suave véi? E aí chefe, tranquilo? Mano, e aí véi, tá conseguindo instalar os bagulho aí, os reloginho e tudo, regulando a turbina? Já, tô finalizando aqui, só ligando as mangueirinhas aqui já era Aí sim, aí galera, ó como que já tá o motorzão do Monza véi, turbinona ali, monstra, você é louco véi, injeçãozinha, regulou a injeção daquele jeito né mano? Opa, perfeitinho agora Eu preciso colocar uma full tech aí mano, vou ver se eu consigo instalar uma full tech nele, pra andar mais de boa Aí vai ficar top hein Mas é caro hein, full tech é 800 pila se eu não me engano véi, é mais simples Ah, mas vale a pena né? Ah, vale a pena, deixa eu ver aqui, os reloginho tá funcionando tudo? Tá, perfeitinho Deixa eu dar uma olhadinha aqui, já dá uma partida nele Carai, o ronco dele que tá lindo hein, entra aí mano, entra aí, entra aí Olha os reloginho ali, tudo chave, olha aí, funciona tudo mano Carai Aí sim hein chefe Bravo mano, deixa eu fechar o capô aqui Vamos fazer um teste então, vamos dar um rolezinho aí né mano? Opa, demorou Só não posso forçar muito ele, porque o motor tá frio né? Passa bem de ladinho, que você socou o bagulho no chão né véi, você rebaixou mais ainda mano Ah, ficou bonitão véi Não, ficou da hora, mas tipo, o carro turbo rebaixar desse jeito é meio complicado véi Mas é bom que pra as cocotinhas ficarem loucas É, só que assim né, eu não posso nem correr tanto né mano, se eu correr muito o bagulho vai raspar É, aí é foda, não pode nem colocar um gordão aqui atrás também, que senão não aguenta não É, não posso nem carregar o ala né mano Pior que nem dá mano É foda tio Entra aí o carro não anda não É, o carro soca e para, tipo suspensão ar Mano, eu preciso passar no posto que a gasolina tá acabando véi, carai Carai, pior que a gasolina tá cara pra porra hein Nossa, você viu, tá 4 reais mano Porra É louco, isso aí quebra as pernas Quebra muito Aproveitando que tá aqui no semáforo vermelho, já vou deixando o carro dando aquela, na marcha lenta pra aquecer o motor Vou dar uma fritada nessa avenida aqui, só fazer o primeiro teste né Vamos ver se ele vai falhar, porque eu tô achando que eu vou ter que colocar uma bomba de gasolina, sabe aquelas elétricas Ah, tô ligado Tu acha que não dá conta não? Eu tô achando que a original não vai dar conta véi, eu tô achando que vai dar muita falta Vamos esperar esses caras acelerarem pra nós fazer o teste ó Deixa eu virar aqui Vamos ver, tem carro atrás? Não tem Deixa eu dar uma fritadinha aqui, ó segura hein Vai, pau no gato Olha, nossa mano Eita Olha lá, olha lá, deu uma falhada assim viu, não comandei pra segunda Ele fez bom Caralho, que merda hein Falei pra tu que não ia aguentar mano Caralho O bom que eu vou lançar, deixa eu ver se o bagulinho do turbo ali tá funcionando Ó, tá funcionando hein, tá enchendo, olha lá Enchendo no talo Aí sim Um quilo e meio véi, cê é louco Vamos sair daquele jeito, olha aí Eita Rodou o bagulho aí Caralho Tá muito forte Tá mano, eu fui inventar de colocar a tração traseira nesse Monza Olha aí o que acontece É louco Tá porra, mas vamos lá Vamos levar ele Já vamos encomendar a bomba elétrica Porque você viu né É bom que a gente já coloca, vai ficar top hein É, tem muita coisa pra fazer Eu tenho que colocar o Futec ainda Vou ver se eu encomendo também o Futec Porque não adianta eu ficar dando um rolezinho Opa, nossa que raspada velho Não adianta eu ficar dando um rolezinho com ele assim falhando E sem Futec que pode acabar danificando o motor né mano Motor zero É, mas o bichão, o bichão tá ficando monstro hein Tá, vai, cê é ver Depois eu vou dar só uma erguidinha nele mano Poder colocar ele pra rachar, vai, cê é ver Ah, sim Posso tá racho com goleta, é Camaro, esses carros tudo Deixa eu parar aqui certinho Aí vai ficar top Cê viu ali a moto chefe, dei uma pintadinha nela Peguei essa tinta que tava ali ó Cê pintou, deixa eu dar uma olhadinha como que ela ficou Ó, ficou legalzinho hein parça, ficou bacana mano Ficou né, pelo menos ganhou um dinheirinho a mais quando for vender pô Opa, olha aí ó, ficou legal Você colocou tipo um estilo de fogo né mano É Dá uma hora então Maneirinho, eu vou passar lá pra frente Vou ver se eu pego uma mais forte Daí já tá morrendo já Mas aí, cê já anunciou lá no bagulho que eu te falei? Então chefe, anunciei lá já sim Ó, aí sim, já tem algum interessado assim na moto? Ah então, tem um cara que tá querendo ver já Eu tô pra marcar com ele pra ele vir me dar uma olhada na moto Ou eu levar até ele lá, eu vou ver direitinho Mas quando cê for, cê me chama Porque esses caras, ixi, esses caras cheios de passar perna nos outros Que porra é essa aqui mano? Que isso? Ih, a Oliveira, aquele maluco lá Que me prendeu E aí chapax? Fala aí fi, qual que as ideias que cê tá colando aqui? Tá mano É, eu e lá já tão vindo lá da corrigedoria Parece que o pau duro tava com um processo de expulsão aí E tava envolvido com os traficantes da área E já foi até expulso, cara Por isso que ele tá sumido lá da delegacia Então peraí, deixa eu entender E parece que ele... O cara foi expulso da delegacia, ele tá sumido e com a minha arma Sim, parece que ele pegou a arma pra poder levantar um dinheiro Aquela arma ali é de ouro, né? Sei lá Ela é de prata com os detalhes de ouro, cara Aquela arma lá só existe quatro, mano Quatro nessa cidade, parça Então aquele dia da operação lá foi o último dia de serviço dele Então ele cresceu o olho na tua arma lá e meteu o bico nela Carai, mano E como eu vou fazer pra achar esse viado aí, tio? Cara, pelo que eu levantei lá Ele mora lá no Rancho Fundinho, cara Eu sei mais ou menos onde é que é Rancho Fundinho, onde fica os ranchos, é tudo lá na puta que pariu Lá no interior, mano Isso, é Ele foi lá pro interior lá onde... Nossa, foda E tem a família dele lá, entendeu? Parece que ele tá trabalhando lá de segurança, alguma coisa Vocês sabem onde o cara mora? Já vamos atrás desse vacilão aí Eu quero pegar minha arma logo, fi Cê é louco? Vamos lá, vamos lá Vai quando a gente procura a mulher dele lá A mulher dele é a Sônia, se eu não me engano Demorou então Vou aí com vocês que meu carro não tem condições de andar agora, não Ô, Tid Tá, vamos lá Dá mais uma ajeitada aí no motor Já encomenda a bomba elétrica e a full tech, tá ligado, mano? Tranquilo, chefe Tenta dar uma ajeitadinha Pelo menos pra tentar fazer ele não falhar Enquanto eu não coloco a bomba, saca? Só pra eu poder ir pra casa, demorou? Não, beleza Vou regular aqui Já vou encomendar a bomba lá Fechou, mano É nóis, viu? Eles Dá mais uma rebaixadinha que ficou muito brabo, velho Dá mais um golezinho É Só mais um golezinho Beleza Isso é louco Vambora aí, rapaziada Vambora que eu quero pegar aquele vacilão do caralho, mano Na moral, mano Caralho, até eu já tô puto com ele, mano Pô, velho Saber que ele ia fazer isso, hein, mano Pô, e por isso que ele caiu aquele papinho de corrupto, corrupto Ele que era corrupto daquele filha da mãe É Nossa, o único cara que eu achei que não ia fazer isso foi o que fez Na moral, velho Pô, o cara Chegou na minha casa, quebrou minha casa, tudo Mas sem maldade Pegar minha arma, velho Aquela arma tem um sentimento, tá ligado, velho? Que não tem explicação, truta Por isso que eu quero ela de volta Por isso que eu tô Eu não tô nem ligando pra casa, mas sim pela arma, filho Não, não, pode deixar a gente pra te ajudar nessa atividade agora Porque é pessoal, mano O cara envolveu o meu nome na parada, mano Eu entreguei a parada lá É foda, tio Vambora, vambora, vambora É, eu acho que ele já tá chegando, hein, chapaques? Cara, bem aqui no fim do mundo, hein, mano Porra Ah, ele veio se esconder, né, mano Tu acha que aqui alguém ia achar ele Nossa, até a estrada de terra, tio É, mano Caralho, mano Nossa, cara Você podia baixar esses vidros aqui, mano Porra, mó calor Eu tô ligando o ar-condicionado aí, na moral Pô, ligando o ar-condicionado aí, Lajosa Ligando aqui, tá foda mesmo Tá calor pra caralho Liga essa porra aí, velho Pegar na maciota pra não alarmar ele Botei aí pra soltar arzinho no seu pezinho aí, ó Ó, aí sim, mano Ó, meu pé já tava suado mesmo Já dá uma aliviada É, porque o Lajosa é muito ligado em dedo, tá ligado? Tô ligado, velho Vou te mostrar o dedo aqui Peraí, falando em dedo, velho Vocês dois é casalzinho, né, mano O LP tava me contando lá que... Porra, é essa de casalzinho? Que casalzinho, rapaz Não, eu sei que o Oliveira é meio viado, mas... Não, eu sou viado não Lajosa que gosta de fio terra, mina É, você que gosta Eu tô sabendo onde tu ir, enfim Eita porra, não sei não, hein, mano Quando um acusa o outro, quer dizer que os dois é casal, né Vou ficar na minha aqui Ah, pelo menos a gente nunca foi estrupado na cadeia, né, Lajosa? Mas quem disse que eu fui, fio? Eu não fui Ah, o LP até a arena O LP é cheio de conversinha, velho Ah, já parou pra perceber que o LP sempre fala dos outros e ele sempre é o santo? Pô, isso é verdade, hein, mano Caralho, é verdade mesmo Vou repensar sobre esse caso É, fica aí de olho na viatura que a gente vai lá É ali que o vacilão mora, mano? É, é, eu vou chamar a mulher dele lá, a Sônia Vamos lá Caralho, velho Olha onde o cara mora, bem no fim do mundo Quem vai achar essa casinha aqui, mano? Ah, é mole, né, mano? Vamos dar uma corridinha aí que eu tô desesperado de achar minha arma, velho Vamos embora, vamos embora, vamos embora Se você quer falar com o Paulo Dura, ele tá aí? Amor Teus amigos chegaram Ué, que barulho de moto é esse, velho? Ué, que barulho de moto é esse? Ó, ó, o Paulo Loco fugindo lá, mano Pega, vamos pegar Vem, 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 vem Caraca, mano, você vacilou e fugiu com a minha arma, tio Na moral, tureta Não, ele não vai não, mano. Ele não vai não. Por que vocês estão correndo, hein? Vai, 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 mano. Ele fugiu, cara. Ele fugiu. Vai, 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 vai. Vai, vai, agiliza. Acelera aí, acelera, acelera. Vai, 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 mano. Entra, entra, vai, 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 vai. Caraca, tio. Vai, vamos correr atrás desse palucuí, vai. Mano, na moral, não estou conseguindo enxergar nada aqui, mas derruba esse viado, velho. Ah, mano, agora ele vai cair, mano. Caraca, mané. Olha ele ali, está precisando ficar com essa multifotinha dele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai deixar que ele vai cair agora. Boa, moleque, boa. Foi, 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 foi. Vai, 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 vai. Cadê esse viado? Vai roubar o no cu do caralho. Você está achando que vai fugir de mim, seu merda? Pô, rapaz, cara, tá louco? Seu porra, cadê minha arma? Vai, seu porra. Cadê minha arma? Vai, manda. Para aí, tá louco, Oliveira. Que isso, pô? Pô, é, tá louco? Tu tá maluco, rapaz? Como é que tu pega a arma? Fica paradinho, ô, pau. Fica paradinho, ô, babaca. Você, você foi escuto da PM, você está envolvido com tráfico. Rouba a arma do Caripói na minha conta. Tu é maluco? Tá louco, roubei nada, mano. Cadê minha arma, Dafne? Cadê a arma do Caripói? Dafne, cara, para, para, porra. Tá, Paco, deita o braço nele. Na moral, toma, seu porra. Cadê o bagulho? Vai, cadê o bagulho? Que bagulho, cara? Cadê o bagulho, porra? Não vendo droga, não, porra. Cadê minha arma, cara? Caralho, desgrama. Você não tira uma onda com a minha cara, não, seu porra. Cadê minha arma, seu merda? Porra, Oliveira. É verdadeiro, Oliveira é o caralho. Isso, lixo, cadê? Isso, toma eu, seu viadinho. Caralho, vai, levanta. Para, cara, não bate mais não, porque eu estou cansado de cair. Levanta, vai, vai, vai. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma, cara? Que coisa é essa arma, cara? É a Dafne. A arma de ouro e de prata lá que tu roubou da delegacia que eu dei baixa lá. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Vai lembrar agora, filha da puta. Eu lembrei, cara. Eu lembrei, cara. Cadê? Eu já lembrei. Então fala. Teve uma pessoa que me encomendou essa arma, cara. Ele pediu para me pegar lá. Fala o nome. O que é o vacilão? É um tal de tripa seca, acho que é isso. Tripa seca, mano. Fala direito, seu porra. Quem que é? Tripa seca é entretenimento. Espera aí, esse tripa seca eu conheço esse pau do cu aí, velho. Foi o vacilão lá aqui. Tem um traficante de crack lá, cara? Eu não sei, cara. Ele disse que me pagaram 5 mil reais por essa arma aí. Foi por causa desse vacilão que eu fui preso, filho. E por causa do que eu fui fazer um serviço para ele entregar gás e a porcaria do gás estava cheia de crack e droga, mano. Essas porra toda aí. Não, esse cara aí me pagou 5 mil, cara. Para pegar essa arma, eu tive que pegar. Eu precisava do dinheiro. Seu porra, você é maluco. E por que tu botou na minha conta, seu filha da puta? Mete o pau nessa desgraça aí, velho. Vai, vai, vai. Caralho, filho da puta. Eita, foi mal aí, cara. Não, não, de boa. Mete o pau nesse vacilão aí, filho. Vai, vai, vai. Não, pera aí, cara. Pera aí que eu tenho que ir para casa. A mulher está esperando, porra. Vai, vaza, 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 seu lixo do caralho. Não aparece na cidade, não, hein. Porra, o moto quebrou, cara. Vai andando, filha da puta. Vai a pé. Vai a pé, seu boss. Vai, some, seu viado da porra. E dá prejuízo, vai ficar no prejuízo também, seu merda. Desgraçado, velho. Aí, Xabax, viu, mano? Eu falei que eu não tinha nada a ver com isso, mano. Mano, aquele tripassei que é o mesmo que fez. Eu fui preso, velho. Caraca, na moral, vamos lá. E aí, como é que vai resolver essa treta aí? É agora que eu vou bater de frente com aquele pau no cu, velho. Na moral, velho. Vamos embora, vamos embora. Na moral, tio. Vou na frente agora, velho. Sem maldade, tio. Imagina essa porra aí que, nossa, agora eu estou com sangue nos olhos. Vou pegar esse tripassei que está... Nossa, velho. Porra. Então, galera, é isso aí, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, tá ligado? Para fortalecer o canal. Quem participou desse vídeo aqui foi o LP, o Ala, o Tid, o VTK, o Karol. Dá um salve aí, rapaziada. Tá o Hilário aí, da MDR. E também aqui na descrição está o link de todo mundo que participa da MDR. Fechou, mano? Se inscreve no canal deles que eles são foda. E é isso aí, galera. Vamos atrás do tripassei que é fechou, mano? Deixa seu comentário aí que eu posso fazer com o tripassei. E é isso aí. Demorou? Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer.